Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e bora aqui pra mais um dia, hein? Já estamos aí com a banca de 115, né? Aqui na planilha hoje não vamos mudar nada, tá? Vamos continuar ainda com o mesmo, dá pra anotar aqui, ó, o que eu dá pra explicar pra vocês aqui já é que a porcentagem eu sempre vou tentar manter em 10%. Então aqui a gente começou 10%, caiu, aí a gente aumentou, aí foi pra 15, né? Agora chegamos aí num lucro de 10% da banca, hoje vai ser um pouquinho menos de 10% porque a banca tá aumentando e daqui uns dias a gente aumenta de novo, aqui eu vou aumentar novamente aqui o valor das entradas e assim a gente vai subindo e alavancando aos poucos, tá bom? Então já vamos começar aqui, vou dar um barra start aqui na tecnologia, tá bom? E vou dando um barra start aqui, enquanto isso vocês já vão dando likezão aí, comentando o que vocês estão achando da série se vocês estão gostando, tá? Isso aí ajuda demais o comentário, esse tipo de comentário aí ajuda demais saber se vocês realmente estão gostando, pra saber se eu continuo trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês, essa série pra vocês, fechou? E bora que bora, rapaziada! Lembrando, tá? Sempre falo pra vocês que eu faço live operando no mercado da roleta se você quiser também operar junto comigo ao vivo, é só você entrar no meu canal grátis no meu grupo grátis do Telegram, que tá aí embaixo aí nos comentários fixado vou deixar meu comentário, aí você entra no grupo da live, eu faço live às 2 horas e às 19 horas da noite todos os dias, fechou? Então é só você entrar lá, que mais ou menos nesses horários eu vou estar entrando, fazendo operações junto com vocês ao vivo lá no Telegram, fechou? Vamos lá, primeira e terceira coluna, primeira entradinha, tá? Pra quem tá chegando aqui agora, mais explicativo tá o primeiro episódio, né? O primeiro dia e o segundo dia, né? Eu não tô, nesses outros episódios eu não tô explicando tanto, eu tô querendo ser mais dinâmico, mais direto e ir direto pro conteúdo pra enrolar o menos possível, tá? E aí pra não cortar, quem tá chegando agora, tá vendo esse silêncio às vezes aí, o vídeo acelerado é porque eu tô acelerando o vídeo ao invés de cortar porque se eu corto o vídeo, muita gente fala, ah, tá cortando o vídeo então eu só acelero pra não ter nenhum corte, né? E aí pra ficar o mais transparente possível e não abrir conversa pra ninguém, tá bom? Ó, veio o número 8, o número 8 está na segunda coluna, vamos para o Gale 1, tá? Vou fazer o Gale 1 aqui Ó, o Telegram atualizou, agora tem corzinha aqui Vou fazer o Gale 1 6, 6 Bora esperar Vamos lá, bolinha desacelerando Terceira ou primeira coluna, hein? Vem pra gente, vem pra gente aí Veio o 7 O 7 tá aqui na primeira coluna, apagou pra gente O Inugale 1 Já vou solicitar a entrada aqui enquanto a gente atualiza lá na planilha, tá bom? 1 a zerinho aí, ó Estamos no nono dia, tá? 1 a zerinho Opa Coloca o número 9 1 a zerinho 117 Bora que bora Blocos agora Vamos ver Segundo e terceiro bloco, tá? Segundo e terceiro bloco Bora fazer aqui Tá feito aí Vamos, vamos Segundo e terceiro bloco Veio o 20 O 20 tá no segundo bloco Pagou pra gente de primeira Mais uma aí Tá? Mais uma vitória Já vou solicitar a entrada aqui pra gente ir aguardando Enquanto isso, já vou vir aqui, ó 2 a zerinho Coisa linda 119 É isso? É isso Bora Vamos lá Primeira e segunda coluna, né? Primeira e segunda coluna aí Opa, aqui é bloco Primeira e segunda coluna Tá feito aí Vamos lá Veio o 2 O 2 tá na segunda coluna Pagou pra gente mais uma aí, né? Pagou E pagou aqui também Então, vou lá E vou colocar 3 a zerinho 121, né? 121 Já vem aqui E já solicita a próxima Segundo e terceiro bloco Segundo e terceiro bloco Aqui e aqui Número acima de 13 É a vitória nossa Vamos ver se vai ser mais uma de primeira, hein? Vamos lá Cima de 13 Vitória nossa Bora, bora, bora O que que veio? 29 O 29 tá no terceiro bloco Mais uma vitória de primeira O que que é isso? Que coisa linda Pagou pra gente aí Mais uma de primeira Tá fácil, rapaziada Já faz uns dias que tá muito fácil 123 Bora pra nossa última entradinha aí, hein? Bora que bora, papai Que coisa linda Ó, primeira e segunda coluna, hein? Primeira e segunda coluna Fiz a entradinha aí Bora esperar Primeira e segunda coluna Bora, bora Desacelera Nossa última entradinha Vem de primeira aí Pra finalizar lindo Bora Veio dois Tá lá, papai Paga pra gente aí Meta batida em mais um dia E é isso, rapaziada Mais um dia finalizado Deixa seu likezão Deixa seu comentário Já vou atualizar a planilha É isso Vídeo finalizado com sucesso Mais um dia fácil Mais um dia tranquilo aí pra gente, hein? Vamos que vamos Que a banca tá só subindo Tchau, tchau, tchau